Salve salve rapaziada então, o MC que tava na África e ele simplesmente doou o dinheiro do seu cachê para todas as crianças lá de Moçambique Sinista, que atitude maneira é essa do MC em, eu vou deixar o vídeo aí pra você ver, mas antes deixa o like e se inscreva no canal aí Pra não perder nada que nós estamos postando aqui, valeu, tamo junto Ah! 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 Ah Vida! 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 Amém! Dorme porque você está aqui! Bora ali, Kyrgyzã. Dorme a mulher aqui para mim. Dorme. Muito obrigado, Kyrgyzã. Cuidado aqui. Dorme, porra, te levantar, pessoal. Basta, para aí. Mere, Kyrgyzã, pegá. Tê, chá, Tê, chá, Nê, chá. A academia parece aqueles filmes de mafioso, uma música, as mesas de bilhar, agulou, bem-vindo à África, bem-vindo à África chefe, entendeu, aqui tá África, aqui muita gente não retrata, muita riqueza também viu fio, espeletão roncando, roncoso, vou fazer minha parte aqui na montanha, olha a minha segurança aí ó, vambora, Moçambique vibes, olha o que aconteceu tá, o Felipe tá fortão, tipo a recepção na casa do homem, hein, Javi, tá forte? Bem-vindo, mano, bem-vindo, seja bem-vindo sempre, é Irmandade agora, vamos lá, atrai na casa do cara, assim ó, meu avô, ele trouxe a rafinha, Xavi, olha o mundo jogado, e aí chefão? E aí chefão? Como é que é? Rapaz, rapaz Rapaz, rapaziada aí Como é que é? Olha, presente É, rapaziada Como é que é? Rapaziada Olha tu, cara Olha tu, cara Olha tu Vamos segurar essa aí Vamos embora Moçambique Vibes Vai acontecer, eu falei que tá fortão O presente é do Brasil Igor Guilherme Obrigado Igor Guilherme Obrigado É aí Igor Guilherme Aqui, aqui, dá pra mulher aqui Eu não supo né Muito obrigado, Guilherme Aqui é aqui, ei, کی invers Maravil O que é isso? Se inscreva no canal.